...sinalizando os sinais das dores de mar. Nesses dias eu vi alguém postando um vídeo aí circulando aí nas redes sociais em algumas polínicas gerais que aconteceu esse fato. Em uma estrada de zona rural, várias rachaduras pelas estradas, pelas ruas, aquela estrada de chão, várias flechas pelas laterais, na esquerda, na direita, no meio e pelas flechas daquela rua saindo fumaças, fumaças, vapores de fumaça debaixo da terra. Ah não, umas coisas que nós nunca vimos na nossa vida, se isso não é sinal da volta de Jesus, é o que mais? Esse aquecimento todo que nós estamos vendo aí, louvado seja o nome do Senhor, alguns especialistas e cientistas estão dizendo que o sol aqueceu dois graus céus, está dessa forma, se aquecer um pouco mais ninguém aguenta isso, Jesus tem que voltar logo para buscar a igreja, não dá mais para viver nessa terra, a corrupção está demais, está desempregada em todos os lugares e em todas as camadas da sociedade, a igreja tem que se preparar para a volta de Jesus. Glória a Deus!